Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Hoje eu vou falar pra vocês sobre dois tipos de piso. O piso frio e o piso quente. O que é piso frio, Franz? Piso frio são todos os tipos de produtos que são usados como piso, que são de origem mineral. Granito, mármore, ardósia, cerâmica, porcelanato, são pisos frios. Pisos quentes, Franz, o que são pisos quentes? São pisos, pessoal, que são ou de origem vegetal, como a madeira, ou sintéticos. Entre esses produtos que estão muito em alto no mercado, considerados pisos quentes, além do laminado de madeira, que é de origem vegetal, e também o assoalho de madeira, temos um produto de origem sintética chamado piso vinílico. O piso vinílico é um piso muito, muito resistente. É um piso muito durável, e muita gente opta por esse piso justamente por ele ser um piso quente. Mas, Franz, você não trabalha com piso quente, você só trabalha com piso frio. Aqui no seu canal eu já vi vários vídeos sobre porcelanato, cerâmico, entre outros. Verdade. É por isso que eu chamei o especialista em piso vinílico para dar essa palinha para a gente aqui. Pessoal, eu vou apresentar para vocês agora o Eliel. O Eliel é o especialista no piso vinílico. Eu sou especialista em piso frio, o Eliel é o especialista no piso quente, piso vinílico. Eliel explica para a gente o que é o piso vinílico e explica para a gente características do produto e outras coisas que a gente precisa saber aqui no canal O Azulegista. Olá, pessoal das redes sociais do Azulegista. Eu sou Eliel e a convite do Franz, vou explicar para vocês sobre o piso vinílico, a diferença do piso frio, o porcelanato, o Eliel é o piso quente. Para quem não conhece o piso vinílico, vou explicar para você o que é e como funciona. O piso vinílico, como você pode ver aqui, ele tem várias cores. E ele é um material feito de PVC, ele é flexível e ele geralmente vem imitando a madeira. E o piso vinílico, ele foi muito bem aceito no Brasil. Então a preferência pelo piso vinílico que está crescendo muito no Brasil. O piso vinílico está sendo colocado em lojas, academia, casas, apartamento e ele pode ser instalado em qualquer superfície, inclusive em cima de piso frio, sem precisar quebrar o ambiente. Então por isso que o piso vinílico foi muito bem aceito no mercado. Só que tem um detalhe, por estar crescendo muito a preferência pelo piso vinílico, por se tratar de um piso rápido de se instalar e fazer parte de pisos quentes, está em falta de colocadores profissionais no Brasil hoje. Então hoje existe uma grande chance para aquelas pessoas que querem trabalhar com instalação de piso vinílico. Assim como o Franz, eu peguei a minha experiência de mais de 20 anos trabalhando com pisos quentes, só em piso vinílico eu já levo trabalhando mais de 8 anos. Eu criei um canal no YouTube para passar um pouco da minha experiência para as pessoas. E também criei um curso online onde eu ensino do básico ao avançado para aquelas pessoas que querem aprender a instalar piso vinílico. O Franz vai colocar o link na descrição do vídeo, do meu canal e também do curso. Então vou pedir para você se inscrever no canal para você aprender de tudo relacionado com o piso vinílico. Então te vejo lá no meu canal. Viram aí pessoal? O Eliel é o cara do piso vinílico, é o especialista. Então nada melhor do que seguir ele aqui. Na descrição desse vídeo tem o canal do Eliel no YouTube onde você vai encontrar várias dicas sobre instalação de piso vinílico. E como ele disse, assim como eu tenho o curso de azulejista ensinando você a fazer o piso frio por conta própria ou como profissão, o Eliel também tem um curso de piso vinílico onde você pode aprender a instalar o piso vinílico na sua própria casa, na sua reforma. Ou você pode se especializar também, agregar esse conhecimento se você já trabalha com construção e passar a trabalhar com piso vinílico assim como você já trabalha com outras áreas da construção. Então se você é azulejista, por exemplo, você já é inscrito no meu canal, você já segue as minhas dicas, você pode aprender com o Eliel também e agregar a instalação de piso vinílico no conhecimento que você já tem. Se tiver uma reforma, por exemplo, numa casa em que a pessoa quer trocar os pisos da cozinha, da sala, colocar piso frio e nos quartos quiser pôr o piso vinílico, você já sabe fazer, você consegue pegar a obra toda. É por isso, pessoal, que eu estou juntando aqui as duas informações. Se você já é aluno do azulejista, do curso do azulejista, já aprendeu a fazer comigo o piso frio, quer aprender também a fazer o piso vinílico? Entra aqui no primeiro comentário desse vídeo, vai ter o link do curso do Eliel. Beleza, pessoal? Eliel, obrigado por dar essa palhinha pra gente aí. E vocês que estavam comigo aqui, mais uma informação importante e relevante pra vocês sobre acabamento. Acabamento não é só porcelanato e cerâmica, temos vários outros tipos de acabamento, como o piso vinílico também. E se você quer aprender vinílico, é no primeiro comentário da descrição aqui, no primeiro comentário do vídeo, você aprende com o Eliel. Se você quer aprender a sentar piso frio, porcelanato e cerâmica, é comigo, curso Azulejista, é só clicar no link aí embaixo. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradeço a todos. Fui! Fui!